O Grêmio chega perto da área do Juventude mais uma vez. O passe por Luce no fundo. O Borges espera o cruzamento. É rede! É rede! Do Grêmio! O Borges se movimentou atrás da defesa do Juventude. Na trama pela esquerda, Lúcio foi ao fundo. Borges espera o cruzamento. Bola na cabeça do Borges. Bola na rede do Juventude. Borges, na primeira finalização dele, o quinto gol no Campeonato Gaúcho. Borges colapou o Grêmio na frente em Caxias do Sul. Borges! Juventude 0, Grêmio 1. Vamos para dois minutos no segundo tempo. É da tima do Cristiano, o Zulubo na trave. A sobra do Batoleira, a rede! Bola na cabeça do Júventude. Bola na cabeça do Júlio. Bola na cabeça do Júlio. Bola na cabeça do Júlio. Aos dois minutos de jogo no segundo tempo, ele empata a batida. No alquim do Jacone, primeiro, o Zulu acertou a traga do Vitor. A sobra ficou limpa para o Matoleira, pé esquerdo, vencendo o Vitor e colocando na rede. Júlio Matoleira, décimo gol dele no Campeonato Gaúcho. Tudo igual em Caxias do Sul. Juventude 1, Grêmio também 1. Do Cristiano. Aí o Leandro veio de trás, dominou na frente do Jonas, limpou o goleiro, Leandro, é rede! Gol! Do Grêmio! Correu para o abraço o garoto Leandro. Apareceu na cara do goleiro, sangue e frio para tirar o goleiro, Jonathan Zulance. Limpar a jogada e colocado na rede. Leandro! Na terceira finalização de Leandro, o quarto gol dele no Campeonato Gaúcho. O Grêmio está na frente em Caxias do Sul. Juventude 1, Grêmio 2. Um bonito gol de Leandro na Serra Gaúcha. No primeiro jogo, onde ele aparece como titular do Grêmio, Mário Marcos. Juventude com um jogador a menos, tendo um empate. Cristiano, para o Alex Telles. Já ganhou do Gabriel, o cruzamento saiu, mas o Newton fez o corte. A bola voltou para ali. E o Gilson fez contra, é rede! Do Juventude! Gilson marca contra e empata o jogo aos 34 minutos do segundo tempo. O Renato vai processar a alteração. A bola foi na cabeça do Gilson. O Gilson fez um golaço em Caxias do Sul. Mas totalmente sem noção, né? Foi no gol dele. Jogo empatado em Caxias. Juventude 2, Grêmio também 2. O Gilson perdeu, mas... Melhor para o Delton. Vinícius Macheco perdeu. Perdeu para o Ramiro. É rede! Do Juventude! Um golaço de Ramiro para virar o jogo em Caxias do Sul. Vinícius Macheco perdeu. Ramiro recuperou. Pé direito de Mundo Norte. Dança no meio dole encorregando o braquete. Ramiro! O garoto marca o primeiro gol dele no Campeonato Gaúcho. Um senhor gol na Serra Gaúcha. O Juventude vira. Juventude 3, Grêmio 2. Juventude 3, Grêmio 2.